Shunji Nishimura nasceu em 1910, em Uji, província de Kyoto, no Japão. Trabalhava na fábrica de carvão da família e aos 19 anos se formou em técnico em mecânica. Mas as coisas estavam muito difíceis por lá, então resolveu vir para a América para poder ajudar a sua família. A ideia dele era chegar na Bolívia, mas como ele estava sem dinheiro e o Brasil pagava a viagem, conseguiu desembarcar no Porto de Santos. Depois de algumas semanas dormindo em uma pensão de imigrantes em São Paulo, ele conseguiu um trabalho na colheita do café, na fazenda Santa Maria, em Botucatu. Mas o trabalho era duro. Ele sofreu muito por lá, além do salário ser bem baixo. Ele lembra que as mãos sangravam na roça. Está muito bom. Com o café, saia sangue, saia sangue, saia sangue. Está muito agredioso. Com todas essas dificuldades, ele decide ir para o Rio de Janeiro e consegue arrumar um trabalho como copeiro, na mansão de um casal em Petrópolis. Lá, ele guarda um dinheiro com a ideia de continuar estudando para aprender melhor a língua portuguesa. Em 1934, ele volta para São Paulo para se matricular num colégio e fazer o curso primário, tendo que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Um ano depois, o dinheiro acaba e por isso ele deixa a escola e vai trabalhar em uma fábrica, como torneiro e soldador. O salário que recebia era tão baixo que muitas vezes o que dava para almoçar era um pão com banana. Nessa época, ele conheceu a sua esposa na igreja e logo fez alguns amigos, que decidiram juntos abrir uma oficina para fazer latas que serviam para colocar chá. Mas o dinheiro que recebiam malmente dava para comer direito. Então, decidiu se mudar dali e tentar a sorte em outro lugar. Por isso, pegou um trem e foi até a última estação possível para desembarcar sem qualquer conhecimento da região. Ali, conheceu uma família que tinha uma casa no fundo do quintal e deram de abrigo para ele até conseguir encontrar um lugar melhor. Depois de achar uma casa, viu que a região também não havia trabalho. O que ele fez foi abrir uma oficina e colocar uma placa na frente escrita. Conserta tudo. Ali, pegava as latas de óleos lubrificantes que naquela época existiam impostos e ninguém aproveitava. E com isso, Nishimura fazia asas de canecas, baldes e bacias. Depois, ele comprou um torno mecânico para fazer peças também. Nessa oficina, Shunji também era procurado pelos produtores para consertar as polvilhadeiras de defensivos que eram importadas e não tinham assistência na região. De tanto consertar esses equipamentos, ele criou um novo modelo e mais fácil de usar. Isso porque as máquinas importadas eram carregadas na frente e a Nishimura era carregada atrás nas costas, tendo um mecanismo de distribuição de pó com alavanca em duplo movimento, para cima e para baixo. Era a primeira polvilhadeira criada no Brasil e o primeiro produto com a marca Jacto, em 1948. A inspiração para o nome da empresa veio da imagem que é deixada no céu pelos aviões a jato, que com as polvilhadeiras faziam o mesmo rastro na terra, indicando a tecnologia no campo. Em 1949, Nishimura fazia tudo sozinho, fabricava as polvilhadeiras, ia no campo vender, dava assistência técnica e fazia a manutenção. O equipamento ainda não era tão bom, ele quebrava com bastante facilidade, mas a atenção e o atendimento próximo ao cliente fez com que ganhasse a confiança de todos os agricultores. Depois de 23 anos, ele retorna para o Japão para poder visitar os seus parentes. E na volta para o Brasil, em 1956, a agricultura brasileira passava por uma grande crise, por conta do excesso de chuva que acontecia por aqui. Então, mais uma vez, Nishimura faz da dificuldade uma oportunidade e cria um novo produto, uma máquina para conseguir arar a terra, e com isso a empresa consegue se recuperar. Já em 1958, a Jacto lança o seu primeiro pulverizador costal para defensivos agrícolas na formulação líquida, já que as indústrias estavam deixando de lado a formulação em pó. Em 1962, surge a segunda grande invenção para a época, uma polvilhadeira com barras para o trator. A partir de 1963, a Jacto começa a exportar os seus produtos de pulverizadores costais para a Argentina, Costa Rica, México e Venezuela. Como eles passaram a utilizar defensivos líquidos, um problema que começou a surgir foi a corrosão nos tanques de pulverização. Por isso, a Jacto precisava importar da Alemanha uma máquina que fabricava o plástico, e assim eles poderiam substituir o metal nos pulverizadores costais. Mas a importação dessa máquina era extremamente cara e inviável, porque eles tinham que pagar um depósito compulsório exigido pelas importações do Brasil. Então, o Nishimura foi até o presidente da época, que era o Castelo Branco, explicou toda a situação e conseguiu fazer com que o governo liberasse essa exigência para o desenvolvimento das máquinas e da agricultura no país. Em 1966, a Jacto inaugura a unidade para a produção de reservatórios de plástico e lança o tradicional pulverizador costal. Foi com esse produto que a empresa conseguiu virar o jogo e crescer muito em produção, pois dava escala, era barato para produzir e resistente para corrosão de defensivos líquidos. Para conseguir convencer o agricultor sobre a resistência do plástico, o Nishimura tinha um método bem interessante. Ele carregava uma marreta e entregava para o cliente bater à vontade no reservatório de plástico para testar a resistência dele. Shunji Nishimura conduziu a Jacto Máquinas Agrícolas até 1972, quando a empresa teve uma organização na gestão e sua primeira diretoria, com o seu filho Jiro Nishimura, escolhido como presidente da empresa. Mas o senhor Nishimura não parou por aí. Em 1973, o secretário do governo chama ele e pede para construir uma colhedora de café para acelerar o desenvolvimento agrícola do país. No primeiro momento, ele recusa, já que a fábrica dele era bem pequena e existiam outras maiores em São Paulo capazes e preparadas para construir essa máquina. Mas como o secretário sabia do potencial de Nishimura e a fama com a construção de máquinas agrícolas, ele insistiu e o Nishimura acabou aceitando. No projeto, o prazo da construção era de dois anos, mas o Nishimura levou sete anos trabalhando nessa máquina. Até que no dia 4 de julho de 1979, é lançado pela Jacto a primeira colhedora de café do mundo, com a presença do vice-presidente da República e toda a mídia acompanhando. No mesmo ano, é criado a Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia. Segundo ele, o objetivo é devolver ao Brasil um pouco de tudo que ele conquistou aqui. Foi assim que nasceu o Colégio Agrícola de Pompeia e o Colégio Shunji Nishimura. A partir da década de 90, a Jacto investiu muito na produção de máquinas tecnológicas, voltadas principalmente para a agricultura de precisão, expandindo a empresa com novas unidades e inaugurando uma fábrica de pulverizadores costais na Tailândia. Hoje, a Jacto está na terceira geração e os principais negócios da empresa são produtos para pulverização, adubação, plantio, colheita do café, colheita de cana de açúcar e equipamentos manuais para poda, além de sistemas de agricultura de precisão. A Jacto está presente em mais de 100 países, com fábricas no Brasil, Argentina, Tailândia e escritório comercial no México. www.jacto.br A Jacto está presente em mais de 100 países, o.jaciãn. Amém.